Tratamento superficial duplo, o TSD, é um tipo de revestimento asfáltico econômico de execução rápida prestando-se a amplas condições de uso, desde o tráfego leve em rodovias secundárias até o trânsito pesado e de alta velocidade. A gente está trabalhando com dupla camadas de material, que seria a primeira camada brita 1, a segunda camada brita 0. Entre uma camada e outra é feito os banhos de ligações, com material bituminoso. E no final a gente faz uma camada final, que é a camada com pó de pedra, com o último banho também de ligação. Este revestimento é flexível e de pequena espessura, o que chamou a atenção dos moradores onde a obra está sendo realizada. A administração pública está preferindo trabalhar com esse método, é um método mais rápido, é um método mais simples também. E traz 100% de qualidade. Não é a primeira vez que a administração realiza esse tipo de trabalho na cidade. A pavimentação asfáltica do bairro Mato Grosso também foi feita através do tratamento superficial duplo. A qualidade do TSD, a gente está falando de terraplanagem. O que garante 100% da qualidade do TSD é a terraplanagem. A terraplanagem bem feita, que é uma base, uma subbase, que é o que? O cascalho. A gente fazer a camada, fazer uma compactação bem devida, com os níveis de compactação certo. Então, isso garante. E foi o que a gente está entregando para a Prefeitura de Alto Grasso. E através disso, aumenta tanto o tráfego para carro de pequeno porte, para carro de caminhões de grande porte, porque, sim, é a base e a terraplanagem que faz a garantia do TSD. Bom, e quando a gente fala de durabilidade, o que a empresa passa para a administração quanto a esse assunto? A durabilidade do TSD, a gente está falando de cinco anos tranquilos. Obviamente, a gente tem suas manutenções devidas, mas de cinco anos a Prefeitura está tranquila.